In the moonlight, you can hear those banjos ringing Hoje o baile tá o mel, essa festa tá uma uva Estilo Charlie Chaplin Foi no passeio do guarda-chuva Foi no passeio do guarda-chuva I need your arms around me I need to feel your touch I need your understanding I need your love So much You tell me that you love me so You tell me that you care But when I need you Maybe You're never there On the phone Long, long distance Always through such strong resistance First you say You're too busy I wonder if you even miss me Never there You're never there You're never, ever, ever, ever there Tchururu, tchururu, tchururu Tchururu, tchururu, tchururu Tchururu, tchururu, tchururu Tchururu, tchururu, tchururu Tchururu, tchururu Fiz top last A doitona Que até molhou a blusa Desceu até o chão Fez quadradinho com a bunda No passinho do guarda-chuva Ela tá dançando na chuva Dançando na chuva Ela tá dançando na chuva Ela tá dançando na chuva Ela tá dançando na chuva